Obrigado. Obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Sara, professora de administração da Bicolim. E hoje vamos falar sobre o nosso tema de hotelaria e turismo, certo? Vamos estar conhecendo a respeito da recepção, a portaria e a governança. Como cada um desses setores funciona dentro do hotel e quais são as atribuições de cada funcionário que atua dentro de cada um deles. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro vamos estar falando a respeito do front hall, né? E a recepção, ela também pode ser conhecida de maneira internacional, como front office. E ela é o cartão de visitas do hotel. E por esse motivo, ela está situada em um local em que o office tem o primeiro acesso ao hotel. E a estrutura de um hotel, ela é formada por vários apartamentos e setores. As equipes que compõem esses setores, tem por meta oferecer serviços de excelência aos seus clientes. E o setor de recepção, ela é considerada o coração do hotel. Pois qualquer tipo de solicitação do cliente é feito inicialmente na recepção, mesmo que posteriormente venha a ser encaminhada para outro setor. O cliente, ele é recebido no setor de recepção e esse vai manter um contato com ele durante toda a sua estadia até a data de sua saída do hotel. Pois a recepção, ela prepara o fechamento da conta do office e o encaminha para o caixa. E os recepcionistas, né? Os funcionais, né? Que atuam nessa área. Essa função, ela já existe desde muito tempo, né? Desde as tabernas europeias. E pode-se afirmar que é o profissional mais importante em um hotel. Pois o recepcionista, ele acompanha o hóspede desde a sua chegada até a sua saída. Ele vai averiguar as contas dos clientes, verificar e realizar reservas, solicitar serviços para os quartos e outras informações que o hóspede desejar. Como esse profissional, ele também vai manter o contato direto com todos os hóspedes. Eles o solicitam para todos os tipos de assuntos, como informações sobre restaurantes e pizzarias, até problemas com seus hospedagens. O pessoal da recepção, ele exerce suas funções no ambiente nobre do hotel e que possui uma movimentação grande de pessoas. Em vista disso, a boa aparência, ela é indispeitável. Nós chamamos de deus da aparência pessoal. Quem trabalha na recepção de um hotel deve agir com bastante cortesia. E a cortesia, ela é percebida através do sorriso, da atenção, da boa disposição e da preocupação constante com o hóspede. A cooperação é um ingrediente fundamental para a procura de um profissional que atua dentro da recepção. O recepcionista, ele deve empenhar-se para acolher o hóspede da melhor maneira possível, dar as informações solicitadas sobre os outros setores, com a máxima rapidez, ser discreto, não fazer comentários a respeito dos hóspedes, evitar tratamento íntimo com eles e procurar falar sempre em voz baixa e clara. Ser honesto, leal e responsável, com a empresa, significa cumprir com as suas obrigações exigidas pela função e zelar pelo bem-estar do hóspede. Isso é muito importante, pois na recepção são realizadas tarefas que têm um grande impacto na qualidade percebida pelos seus clientes. E através dela, que os clientes mantenham o contato com o hotel como um todo. E a qualidade do serviço garantirá a satisfação do cliente e, consequentemente, o seu retorno ao hotel. Então é importante que a gente não venha esquecer de sempre prestar um atendimento com qualidade vai significar superar as expectativas do cliente, ser atencioso, ter bons relacionamentos e estar preparado para qualquer situação. Então deve-se fazer com que os nossos gêneros se sintam à vontade, bem acolhidos e especiais para que as primeiras desejam retornar ao hotel. E com isso, nós também temos as funções do recepcionista, as atribuições que ele realiza. E nós também temos o ciclo do hóspede e como funciona cada um de seus estágios. O ciclo do hóspede é composto pelos seguintes estágios, a reserva, o check-in, o período de hospedagem e o check-out. E é muito importante que o recepcionista saiba a sequência de cada um dos estágios. O primeiro estágio do ciclo do hóspede acontece quando ele realiza a reserva. O segundo estágio acontece no momento em que é feito o check-in, ou seja, quando o recepcionista registra a entrada do hóspede no hotel. O terceiro estágio acontece durante o período de hospedagem, ou seja, durante a permanência do hóspede no hotel. E nesse período podem ocorrer várias situações como bonanças de quarto, serviços de cofre, reclamações e caixas. O quarto estágio acontece no momento do check-out, ou seja, quando o recepcionista providencia o fechamento da conta e a saída do hóspede do hotel. Então, como a gente pode ver, esses acontecimentos acontecem durante o ciclo do hóspede, ou seja, durante a sua estadia no hotel, ou acompanhados pela recepção. E por esse motivo, não pode se deixar passar desapercebido nenhum acontecimento, pois qualquer descuido pode prejudicar o atendimento do hotel. No ciclo do hóspede, também estão referidas as tarefas que os recepcionistas devem realizar para o bem de atender ao hóspede. Nessas tarefas, elas compõem a rotina de trabalho do recepcionista. A primeira tarefa é receber os hóspedes e as pessoas que estão no hotel, fora de ser uma pessoa que veio participar de um seminário, uma visita ou outra ação. A segunda tarefa é preparar a chegada dos hóspedes com a reserva e verificar a disponibilidade do hotel. A terceira tarefa do recepcionista é fornecer informações sobre entretenimento do hotel na cidade e em locais turísticos a qual aquele hóspede se instalou. A quarta tarefa é recepcionar o hóspede no check-in e fazer os seus registros. Outras funções também fazem parte da rotina dos trabalhos de recepcionista, como a verificação de cadastro do hóspede quando vem a ser solicitado, o conhecimento do funcionamento do hotel e seus recursos externos, mudança de hóspede em apartamentos, anotar no livro de ocorrências as anormalidades e informações e funções referentes ao seu setor e ao hotel em que o trabalho, saber quais quartos estão disponíveis, interditados ou liberados, atender as possíveis reclamações dos hóspedes, procurar das soluções e auxiliar na dificuldade que eles venham estar apresentando. Tudo bem? Então, essas acabam sendo as atribuições, tanto do sedor de recepção, quanto do próprio recepcionista que trabalha dentro daquele setor. Então, acaba sendo muito importante esse profissional ser um profissional preparado, capacitado, muitos hotéis, muitas empresas que trabalham com essa questão de hotelaria e de turismo, elas exigem que o profissional que venha trabalhar com elas venha ter conhecimento de, no mínimo, dois idiomas. O idioma nativo, no nosso caso do Brasil, o português, e algumas empresas, eles já pedem também a questão do inglês, por ser uma língua universal, onde o inglês, onde você vai, sempre vai ter alguém que fale esse idioma. E é uma questão turística, as pessoas que vêm lá de fora, elas já vêm sendo preparadas e falando o idioma inglês. Então, é importante que saibamos conhecer e pronunciar esse idioma, ter conhecimento em cima dele. Além de sempre agir com cortesia, educação, respeito, porque os hóspedes, eles querem essa atenção. O atendimento ao cliente, ele é algo primordial para uma melhor experiência, para que dessa maneira, a gente venha reter esse nosso hóspede, esse nosso cliente, ou seja, fidelizar ele ao nosso serviço e ao nosso hotel, fazendo com que ele venha sempre ter a vontade de voltar para receber novamente o nosso serviço e por meio disso, ele venha fazer uma propagação. O que é uma propagação? A propagação, ela é a propaganda que o seu cliente faz. Ou seja, nós temos o marketing, certo? São as divulgações, as propagandas, que por meio delas, a gente faz com que o nome de uma empresa, um produto, um serviço, venha a alavancar, venha a crescer. E a propagação é o marketing gratuito que o seu cliente faz a partir de um bom atendimento que ele recebeu dentro do seu hotel. E por meio disso, ele vai querer compartilhar com amigos, familiares e pessoas de seu convívio social para que elas venham receber o mesmo atendimento excelente na qual ele pode presenciar estando hospedado no hotel na qual vocês trabalham. Tudo bem? Depois disso, nós também temos a questão do pré-rival e a chegada do nosso cliente, do nosso host. O atendimento ao host começa antes mesmo de sua chegada ao hotel. Então, pode acontecer que ao fazer uma reserva no hotel, ele também faça solicitações de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, que venha a ser incluída uma câmara S no quarto. E os prefeccionistas precisam se organizar para que sejam providenciados todos os tipos feitos pelos host. Todos os pedidos que eles vão realizar, todos devem ser atendidos pelos funcionários do hotel. E o atendimento, ele é um passo eficaz para constar a confiança e a fidelidade do cliente, que nesse caso é o nosso host. E por isso, é muito importante atender todas as solicitações do cliente, pois se forem bem atendidas, terem uma boa impressão do hotel. E as informações recebidas e processadas pelo setor de reservas são passadas para o setor da recepção via computador para que todo o processo do pré-arribal possa, de fato, acontecer. Assim, os recepcionistas, eles vão consultar cada reserva do sistema e vão verificar todas as solicitações feitas pelos hostes para que venham a ser providenciadas tudo o que venha a ser necessário. Com essas informações, a gente consegue sofrer a necessidade do nosso cliente e fazer com que ele tenha essa boa impressão em cima do hotel e do serviço na mão da expressão. E, como a gente já aprendeu, não acabou de falar sobre isso do pré-arribal, então, através de um código, o recepcionista vai verificar no sistema a reserva desse hostes. E, após localizar a reserva, o recepcionista ele inicia o processo de entrada do hoste de um hotel que nós chamamos de check-in. Mas é importante pensar que esse processo ele é realizado somente em hotel, pois seria uma grande falta de administração. Então, o check-in é um procedimento que pode ser tanto feito para embarcar em um avião quanto para que a gente venha se hospedar no hotel. Então, o check-in ele é realizado em outras áreas também. Tanto áreas de hotelaria, como nós estamos estudando, como questões voltadas para serviços aéreos. E, nos aeroportos também acaba sendo realizado um balcão de companhia aérea, o check-in para que assim você verificar as informações como passagem, passaporte, documentos, dentre outros. E é ali que ele vai estar verificando todas as informações do cliente nos hotéis ele é feito na recepção e o procedimento ele é basicamente o mesmo, né? Ou seja, nós vamos cumprir a reserva e os dados do hóspede de acordo com os seus documentos, entregar a ficha de registro para ser preenchida e assinada pelo nosso hóspede, verificar a forma de pagamento conforme as normas do hotel e finalizar o check-in com a entrega das chaves do apartamento. Todo esse procedimento ele acaba sendo bem simples, mas exige muita atenção como qualquer outra atividade. No check-in o hóspede ele deve preencher uma ficha que possui alguns campos importantes como nome, profissão, endereço, procedência e seu destino. Contam também o motivo da viagem do hóspede, seu meio de transporte e sua assinatura que não poderia sim estar faltando. Na ficha existe um campo destinado ao número do cartão de crédito e o preenchimento desse campo ele é necessário para que você possa fazer uma pré-autorização a qual vai proporcionar maior facilidade e comodidade durante a estadia do hóspede. Com ela, o hóspede precisará apenas assinar seus consumos e acertá-los somente ao final de sua estadia no chique do hotel. E se não houver essa pré-autorização o hóspede terá que fazer um pagamento direto a cada consumo realizado. A recepcionista da initial check-in verificando a reserva depois solicita o preenchimento da ficha pergunta sobre a forma de pagamento e termina com a entrega da chave do quarto. Nos hotéis eles lidam com diversos tipos de clientes e a recepção é um local onde podemos identificar melhor cada um deles. Pode ser uma pessoa ou uma família ou um grupo de passeio ou um executivo de outro estado ou um turista internacional ou um cliente local que veio participar de um congresso ou de uma festa nas dependências do hotel. Independentemente do objetivo que traz o cliente ao hotel o que mais preocupa a recepção são as atitudes que os clientes assumem junto ao balcão. E essas atitudes podem abranger uma sucessão de comportamentos e valores tão diversificados quanto os clientes que se preocupem ao hotel. Por exemplo, existem clientes formais que assumem um comportamento sério junto ao recepcionista. Outros mais extrovertidos que interagem ativamente com a recepção. Os mais arrogantes peçam a capacidade do recepcionista em administrar o estresse e os mais carentes que cobram a atenção da equipe. Diante dessas situações o envolvendo em diferentes tipos de clientes as suas respectivas atitudes o recepcionista deve mudar constantemente o comportamento para que ele venha se adaptar a cada cliente na qual ele atende na recepção do hotel. então acaba sendo muito importante o recepcionista ter as atribuições corretas ele conhecer o seu ambiente de trabalho ele saber fazer cada uma das ações para que dessa maneira ele venha suprir a necessidade do nosso cliente fornecer a ele o atendimento necessário e adequado para que ele venha se sentir importante para que ele venha estar ciente de que aonde ele venha estar presente com pessoas que tem capacidade são pessoas que estão preparadas para o ajudar e para auxiliar ele naquilo que venha se necessário para que ele venha se sentir acolhido como nós já dissemos venha se sentir acolhido venha se sentir confortável diante do hotel e diante dos colaboradores dos funcionários desse hotel para que assim ele não venha se sentir desconfortável em solicitar serviços que o hotel venha se estar oferecendo ou então venha se sentir receio em buscar informações da recepção porque se o recepcionista ele não for recepcionista do estado e ele venha tratar de uma maneira grosseira o seu cliente o mesmo vai se sentir acuado diante dessa situação e vai causar a ele uma má experiência onde essa má experiência vai criar uma má lembrança e todas as vezes que ele for para aquela cidade na qual o hotel na qual você trabalha ou na qual o hotel venha ficar localizado ele não venha realizar e não queira realizar outra estadia daquele hotel por conta de uma má experiência que ele já presenciou ali então ele vai buscar outros hotéis para que assim ele venha fazer as suas estadias e buscar sempre o melhor atendimento uma questão a respeito de clientes e de vendas é que muitas empresas elas não perdem seu cliente por uma questão de valores na questão do hotel por mais que o serviço de quarto por mais que a hospedagem ela venha a ser consideravelmente cara nós temos sempre que mostrar para esse nosso hóspede quais são os benefícios e as vantagens dele ficar hospedado conosco sempre mostrando um bom atendimento então os clientes eles não olham para o dinheiro na qual vai estar investindo ali tem que ter uma experiência extraordinária na qual ele quer estar presenciando e passando sozinho ou com um companheiro ou amigos ou então com sua família então ele sempre vai estar focado porque ele quer receber e ser tratado com respeito e ter uma experiência confortável e muito boa naquele ambiente para que dessa maneira ele venha ter o interesse de estar voltando futuramente para ele uma outra questão que trabalha dentro da área de hotelaria é a portaria social e a maioria dos hotéis eles possuem um sistema de recepção e portaria social e geralmente elas estão localizadas no hall da entrada uma próxima da outra foi importante saber que alguns hotéis a recepção e a portaria eles se confundem fisicamente e dão a impreensão de haver uma única recepção mas atualmente a portaria social é considerada um setor próprio que possui atribuições e responsabilidades que são específicas dentro deles nós temos o chefe de portaria social que são as pessoas que compõem esse setor e é o profissional que coordena e supervisiona a portaria social e treina os funcionários desse setor ele é quem vai garantir ao ópide uma estadia perfeita nós também temos o capitão porteiro e ele é o primeiro funcionário a ter contato com o ópide logo na chegada ao hotel quando o seu posto acabar sendo de trabalho ele é junto da porta de entrada principal e sua função é fazer a acolhida tomar providências em relação às bagagens e acompanhar o ópide até a recepção para assim realizar o check-in e para nascer na função o indivíduo ele deve ser muito prestativo acolhedor e saber recepcionar o cliente com muita cortesia e atenção alguns hotéis estão contratando mulheres para a função de capitão porteiro e como essa inovação a função de capitão porteiro deixa de ser exclusivamente masculino o mensageiro ele tem a função de auxiliar o cartão porteiro e tem como principal função descarregar as bagagens dos ópides e levá-las até o apartamento além de explicar ao ópide como funciona os equipamentos do parque ele deve sempre sobressair-se pela boa educação e estar atento a todos os detalhes como os demais funcionários do hotel deve-se estar cuidando de sua aparência e ser sempre corteiro com os seus clientes nós também temos o sensorista que é a pessoa que maneja o elevador ele deve ser simpático discreto ao realizar a sua tarefa deve ser aquela pessoa que fica dentro do elevador levando cada um do ópide aos andares a qualquer desejo nós também temos o porteiro que ele entrega as chaves para o ópide o porteiro noturno que tem as mesmas funções que o porteiro porém ele trabalha à noite nós também temos o manobrista e ele leva o automóvel no ópide até o estacionamento do hotel e o auxiliar de portaria se cuida da etiquetagem das bagagens de cada ópide para que assim elas vão venha se misturar e ser confundidas diante de tantas outras bagagens tudo bem? além da área de portaria social nós também temos outros setores e o deles é a portaria de serviço e a governança muitas vezes a gente não sabe ao certo onde fica localizada a portaria de serviço do hotel pois ela não tem um contato direto com o público e esse setor ele raramente mereceu atenção em termos operacionais tanto na engenharia quanto na arquitetura do hotel mas a portaria de serviço além de ser muito importante nos hotéis ele é um dos requisitos para que a Embratur nós já falamos a respeito dela autorize o funcionamento do estabelecimento e existe um profissional que ele é responsável direto por esse setor que é o porteiro de serviço e todo setor da hotelaria tem a certa organização para distribuir seus serviços e na porta de serviço acaba não sendo diferente pois o porteiro está designado a tratar os assuntos específicos e de extrema responsabilidade por exemplo nós podemos citar o local específico designado para a carga e descarga de mercadorias e as principais atribuições e responsabilidades da portariação manter a ordem dos vestuários dos funcionários do hotel distribuir as correspondências destinadas aos funcionários do hotel controlar o relógio de ponto e fornecer relação diária de faltas e atrasos dos funcionários ao departamento pessoal e registrar todos os fatos que fugam da rotina normal de trabalho no alívio de ocorrentes e a porta de serviço deve ser equipada com armários apropriados para que os funcionários guardem assim os seus vertentes tudo bem? então a porta de serviço é o setor do hotel que cuida dos funcionários eles não cuidam dos hóspedes mas eles cuidam dos funcionários do hotel para que assim eles venham receberem seu apoio e ter acesso a todas as informações que venham ser relacionadas ao seu trabalho ou então para que o próprio serviço de portaria de serviço fique de olho nos demais funcionários e assim venham passar essas informações para o departamento pessoal do hotel além da portaria de serviço nós também temos a governança e a governança é o setor responsável por deixar o hóspede satisfeito do que diz respeito à arrumação dos seus apartamentos bem como o prezar pela limpeza das áreas públicas e sociais do hotel então para que se vergonha perfeitamente é necessário um profissional qualificado que administre e coordene e supervisionize esse setor a sua responsabilidade vai desde a parte operacional até a área administrativa e financeira do setor de governança a profissional desse setor é a governança executiva responsável por tudo que se refere ao serviço de andares lavanderia rouparia e de higiene e limpeza nas áreas sociais então já que a gente vem com esse assunto nós temos também o serviço de andares e esse serviço é comandado pela governança de andares que é responsável pelas funções de camareira e o arrumador e todas essas funções elas acabam sendo muito importantes coisinhas de gostaria de ficar dentro de um hotel aonde está sujo e além disso nós também temos a camareira e em alguns lugares antes de entrar no quarto a camareira ela deve bater na porta e anunciar essa chegada mas há uma tese que há indicadores na porta como por favor não perturbe e como por favor arrumar e dessa porta a camareira sabe quando o hóspede não quer ser incomodado ou quando precisa que arrume o seu quarto o outro ponto importante no serviço da camareira é o carrinho e ao realizar essa tarefa a camareira deve sempre deixar o lado de fora do corredor com a porta do quarto aberta e já dentro do quarto a primeira coisa a fazer é desligar o aparelho já funcionado caso ele venha estar ligado e abrir a porta da secada para ventilar o quarto depois disso todas as roupas sujas de cama deverão ser recolhidas e deve-se tirar as planhas dos travesseiros da colcha os lençóis e cobertas e feito isso elas devem ser levadas até o cesto de roupas sujas que fica dentro do carrinho e ainda no carrinho a camareira aproveita para pegar as roupas de cama e arrumar a cama o procedimento é estender a colcha e o lençol deixando-os dobrados e arrumados de acordo ao padrão do hotel depois disso as prendas são colocadas nos travesseiros e com finhas cobertas de redondos com drogados e de foco do armário na limpeza do banheiro os tapetes as toalhas sujas de banho e moço são recolhidos e substituídos por roupas de banho e feito isso chegou um momento onde ela deve verificar se não se grubar aos consumos de óculos e de substituídos e deve-se verificar e recolocar tudo naquilo que foi consumido lembrando-se de que ela deve-se estar anotando os gastos para que venham ser passados para a recepção e para que no final de recepção venham dar as exposições para o caixa e a camareira ela não trabalha sozinha pois com ela está o arrumador e ele é quem auxilia nos serviços mais difíceis como avançar uma cama ética no quarto providenciar o eixo baunil que está no carreio da camareira e levar a roupa suja para a lavanderia e esse setor ele pode atender tanto aos serviços do hotel o setor de lavandaria e rouparia e esse setor ele atende tanto aos serviços do hotel cuidando deixando alguns avançamentos como as roupas de cama roupas de banho roupas pessoais dos hóspedes fazer a lavagem simples ou a seco repassagem e até mesmo fazer pequenos consertos com costura e esse setor é responsável também por cuidar das roupas do salão e da cozinha como a folha de mesa pano de prato fogo de bandeja entre outros bem como os demais tutores a qual nós já estudamos a organização ela não vai ser diferente pois quem vai estar supervisionando esse setor é a governança assistente de lavanderia e os profissionais que fazem parte do corpo de colaboradores desse setor é a lavadeira que tem como função lavar as roupas de cama mesa banho salão e cozinha uniformes dos funcionários e roupas pessoais de nos olhos também temos a passadeira que passa todos os tipos de rouparia que são lavadas e a costureira que é responsável por fazer reparos em roupas e quando necessário colocar botões em certos tipos de roupas lembrando que todos esses funcionários devem ter conhecimento específico sobre os tipos de produtos e equipamentos que vão assim utilizar para o seu trabalho e também temos mais um setor para conhecer ainda na governança que é o de higiene e limpeza o responsável por ele é a governança assistente de higiene e limpeza e os subordinados por ela são os faxineiros e os auxiliares de faxina e eles são encarregados da limpeza geral do hotel das áreas sociais sala de ginástica salas de reuniões e de convenção como os demais funcionários do hotel devem trabalhar com eficiência além da limpeza geral quando vem a ser necessário devem informar ao seu supervisor se existe algo danificado nos ambientes externos do hotel para que o devido setor providencie o seu conserto e se encontrarem objetos nas áreas comuns do hotel devem enviá-los ao setor de achados e verdidos para que os proprietários daquele produto ou então daquele objeto procurem por ele no local certo e venham encontrar para que assim eles venham ser devolvidos aos seus respectivos donos tudo bem? então gente essa foi a nossa aula de hoje nós conhecemos a respeito da recepção como funciona esse setor as atribuições que os funcionários que atuam dentro desse setor o que eles devem estar realizando quais são as atribuições dele quais são as características e competências que ele deve ter para estar atendendo sempre com excelência e simpatia os seus clientes os ópides também conhecemos a respeito do check-in como é realizado o seu objetivo também falamos a respeito de serviços como a portaria social e a governança como cada um desses funcionários trabalha dentro desse setor e quais são as atribuições de cada um deles e a sua importância dentro desse ramo hoteleiro para que em conjunto todos os setores venham sendo de fazer os seus serviços de uma maneira certa sempre promovendo e proporcionando para os nossos ópides as melhores experiências possíveis desde toda a sua estadia dentro do nosso hotel tá bom? eu agradeço a atenção de vocês qualquer dúvida qualquer sugestão qualquer comentário é só escrever aqui embaixo que eu vou estar à disposição para auxiliar e orientar aqui naquilo que é necessário ou entrar em contato diretamente com a nossa unidade ou então falar diretamente comigo vou estar à disposição para orientar naquilo que vem a ser necessário tudo bem? mais uma vez muito obrigada pela sua atenção um beijo grande eu vou ficando por aqui até uma próxima tchau 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 tchau